A esta mãe de família que pretende fazer a operação da filha em São Paulo. Nádia, vem cá, Nádia, vem cá. Entra, Nádia, vem cá. Fardada mesmo. Entra, você é produtora, Nádia, entra assim mesmo. Como é que eu faço para que ela possa receber as ajudas, Nádia? Entrar em contato com a produção, inclusive, nós já temos uma ajuda aí. Pedir para a babá entrar. Já temos. Já tem? Já começamos com a campanha. Já começamos com a campanha? Sim. E quer dizer que babá já vai... Babá. Vai fute. Entra, babá. Não, você não manda entrar, que ele não entra. Manda ele entrar para ver se ele entra. Entra, manda. Entra, babá. Entra não. Ô, Nádia, mas quem quiser ajudar, pode ajudar. Pode ajudar a procurar a produção. Você. Pode me procurar. Procurar você. Você vai procurar a produção. Quem é a produção? É você. Procurar você. Entra, babá. Aê. Dia 30 você sai do programa. Eu não mandei você se candidatar a vereador. Foi se candidatar a vereador porque quis. Dia 30 a lei proíbe de você continuar o programa. Então, dia 30 de setembro, fora do programa. TV Ponta Negra. Há 25 anos. Presente na vida da gente. Eu não presente. A Negra. A 25. 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 A 25 A 25 A 25 A negra, 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 a 25